E eu pensava em todas as pessoas que não estavam ali. Eu pensava no Brasil inteiro. E aí, quando a gente ganhou o Mundial, a gente saiu de velhas pro Havaí, quase que o grupo todo. E foi lá, ele ia desopilar, pegando as peças do grupo. O Havaí tava pegando o fogo comemorando o título mundial. E a gente pagou o desconhecido lá no Havaí. Vocês, né? Porque eu falei, eu vou fazer um frio. Meu Havaí é cabo frio, que é muito barulho. Meus amigos não é cabo frio, eu não vou comemorar então. Tenho se duvidar, vai ter uma passeada me esperando. Pitinha, pitinha. A gente parou na beira de praia e começamos a puxar um sambinho ali. E nós veio. A galera que ia passando e ia vendo aquilo ali, ia puxando no som, na musicalidade. A gente colocou um chapéuzinho no chão ali, a galera tá colocando tiêminha, sabe? Aí, então, parou. Parou, quando eu olho pra baixo, acho a cidade uma beleza. E quando estou na cidade, eu olho pra cima. Fico comemorando. Eu olho pra cima. Eu olho pra lá. people very, que a gente vai começar. Aplausos Aplausos